Deputada Benedito, senhor presidente, nós estamos ouvindo aqui essa, não é uma polêmica, mas é a constatação de uma realidade. Primeiro, eu quero ajudar aqui os deputados e deputadas que não usem lista negra, porque é altamente preconceituoso. É até porque a lista suja do governo não permite, a lista suja do governo nem sequer permite que esta frase seja usada. Por outro lado, senhor presidente, é dizer que nós estamos aqui para revoltadamente dizer que não concordamos com a escravidão de volta. Tem 21 estados onde os auditores e fiscais estão parados hoje no Ministério do Trabalho. Portanto, é escravidão e nós não aceitamos.